Aconteceu no último dia 25 e 26 de maio em Rolim de Moura, na Academia de Karatê Pequeno Dragão, o curso estadual de arbitragem e mesário da FECIR, Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia. O Elton Amorim, diretor estadual de arbitragem, que ministrou o curso e fala da importância desse curso para os atletas aqui da cidade de Rolim de Moura. É importante que todos os árbitros contra os mesários tenham, principalmente, conhecimento da regra e que seja padrão o julgamento, para que cada atleta não seja justiçado de alguma maneira, talvez por aplicação diferente da regra. Então é importante que todo mundo tenha um padrão a ser seguido. Nós temos a particularidade do nosso Karatê ser esse realmente interestilos, que é onde a gente abraça vários estilos diferentes que compõem o Karatê, que é natural dessa arte marcial. Então a gente tem alguns padrões dentro do próprio Karatê, como base, força, equilíbrio, que a gente pode observar que são comuns a todos eles. E também com a experiência do árbitro, com o passar do tempo, ele vai conhecendo os diferentes estilos, não necessariamente só o que ele treina. Agora na primeira parte da manhã, com a parte mais teórica, onde a gente traz não toda a regra, porque a regra é extensa, mas a gente traz principalmente aqueles pontos que são mais polêmicos, aqueles pontos que a gente sabe pela nossa experiência, que são mais controversos, são mais suscetíveis de erros. E daqui a pouco a gente vai para a parte prática, que é simular algumas lutas, mostrar o posicionamento que o árbitro deve ficar. Eu já venho estudando os manuais que eles disponibilizam para a gente através do site da CBKI, só que aqui você consegue tirar as suas dúvidas, né? Às vezes, lendo o manual, você não consegue saber exatamente como executar a tal técnica, e aí aqui com o Sansei e o Elton a gente consegue ter esse conhecimento. E assim, eu nunca arbitrei num campeonato. Como atleta, apesar da gente observar eles atuando, mas assim, com a adrenalina que você está ali na hora, você não consegue perceber algumas técnicas que eles utilizam na arbitragem. E aqui a gente, com mais calma, com mais tranquilidade, ele demonstrando para a gente, a gente consegue visualizar melhor e depois empenhar caso a gente atue como árbitro também no campeonato. O curso em Rolim de Moura já é uma tradição, porque nós temos uma grande quantidade de árbitros e mesários, pessoal que gosta de ajudar e trabalhar. Inclusive, não só árbitro estadual, nós temos árbitros nacionais aqui dentro, e árbitros que já até arbitraram em competições internacionais também. É muito importante sempre manter atualizado o conhecimento para não cometer falhas nas competições. Muitas vezes o atleta ou patrocinado, ou o pai-trocínio mesmo, faz aquele esforço para levar a criança. Se o árbitro não está preparado, muitas vezes chega na competição, comete uma falha, desclassifica o atleta ou acaba punindo ele por uma falta de conhecimento. Por isso que é tão importante a atualização anual sempre das regras de arbitragem. Hoje, no total, estão fazendo 29 atletas, no total, fazendo esse curso. Faixa laranja e acima. Aí estão preparando mesários e usários para a competição, que inclusive agora de 8 e 9, a primeira fase estadual será em Colorado do Oeste.